CAPÍTULO 3º DA SEGURANÇA INTERNA DA CÂMARA Artigo 51. A segurança do edifício da Câmara Municipal compete à mesa, sob a direção do primeiro Vice-Presidente. Parágrafo único. A segurança será feita pela Guarda Municipal comandada por um quadro próprio de profissionais de segurança da Câmara Municipal. Artigo 52. Qualquer cidadão poderá assistir às sessões das galerias, desde que guarde silêncio e respeito, sendo compelido a sair imediatamente do recinto, caso perturbe os trabalhos com aplausos ou manifestações de reprovação e não atenda à advertência do Presidente. Parágrafo único. Quando o Presidente não conseguir manter a ordem, por simples advertência, deverá suspender a sessão, adotando as providências cabíveis. Artigo 53. Revelando significados as providências adotadas pela Presidência, aquele que perturbar a ordem dos trabalhos, desacatar a mesa, os vereadores ou os servidores em serviço, será detido e encaminhado à autoridade competente. Artigo 54. No recinto do Plenário, durante as sessões, só serão admitidos os vereadores, servidores em serviço, convidados, e um assessor parlamentar por vereador, devidamente identificados, cuja permanência será limitada à devida assistência com o tempo necessário. Parágrafo único. Os vereadores, assessores, servidores e convidados só adentraram ao Plenário em sessões ordinárias e extraordinárias em traje de passeio completo, no caso dos homens, composto por paletó e gravata. Artigo 55. É proibido o porte de armas nas dependências internas da Câmara Municipal de Fortaleza. Parágrafo 1º. Compete à mesa cumprir as determinações deste artigo, mandando desarmar o transgressor. § 2º. No caso de o transgressor ser membro da Câmara, o fato será tido como cônduta incompatível com o decoro parlamentar.